O primeiro turista a visitar o espaço quer repetir a aventura 20 anos depois. Dennis Tito quer dar a volta à Lua com a companheira e na nave espacial de Elon Musk. O bilhete não é propriamente low cost, o preço não foi revelado, mas sabe-se que o multimilionário pagou mais 20 milhões de dólares do que na primeira viagem espacial.